Oi, 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 pré 1, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Hoje a gente vem com mais uma aula e é nossa aula bem divertida ainda. Eu tô com meu avental de frutas, olha só. Espero que vocês tenham feito aquela atividade lá das frutas, né? Pra dizer qual a fruta que é mais saudável pro seu corpo, né? Espero que vocês estejam fazendo em casa, tá bom? Com muito capricho. E olha só, a gente vem agora com mais um caso pro detetive, né? O detetive Mirim entra em ação, olha só. A nossa carteirinha de detetive, então eu posso investigar, né? Porque eu sou o detetive. Detetive Mirim, olha só, tá o meu nome aqui, ó. E a minha foto, tá bom? Então é mais um caso pro detetive, olha só. Esse detetive vai investigar por que que o nosso amiguinho aqui, o nosso amiguinho Guto tá com dor de barriga. Vamos saber o que foi que ele fez hoje durante o dia pra ele tá com dor de barriga? Hum, isso é um caso pro detetive. Então essa atividade vai... Você vai ser o detetive dessa história. Olha só. Nosso caso aqui, ó. O detetive da saúde. Agora você e a turma, é você que é o detetive, né? São detetive de verdade. Com a ajuda do professor ou do papai ou da mamãe, descubra o problema e siga as pistas para desvendar o mistério e resolver o caso. Olha só, vocês estão vendo a imagem do Guto? Olha só como o Guto tá bem tristinho. Hum, ele tá triste por quê? Porque ele tá sentindo dor de barriga, mas só que ele não sabe por que que ele tá sentindo dor de barriga. Então é um caso pro detetive descobrir o que que é. Qual é o problema da dor de barriga do Guto? Olha só. Ah, algumas pistas aqui, ó. Investigação. O que você acredita que pode ter causado a dor de barriga de Guto? Olha só. E as pistas são? O que que tem aqui nas pistas? Olha só. O Guto tá com a roupa toda suja. O que será que tem na roupa do Guto? Ai, é uma pista. Será que é mancha de quê? De suco? Não. De iogurte? Também acho que não. Essas manchas aqui tão parecendo o quê? Mancha de chocolate. Olha só. Com a nossa roupa a gente vai investigar, né? Olha só. E aqui tem o quê? No bolso do Guto. Olha só. Tá vendo aqui a imagem bem pequenininha? Mas olha só, a gente aumentou e ficou aqui, ó. Tem um chocolate, né? Na bermuda, no bolso do Guto. Será que é isso que causou a dor de barriga dele? Então vamos descobrir qual foi que causou a dor de barriga no Guto, olha só. Por quê? O Guto era pra comer coisas em excessivo como doces, né? Não faz bem pra saúde, né? Então a gente tem que comer pouquinho. Eu acho que o Guto exagerou e ficou com dor de barriga. Será que foi isso que causou a dor de barriga? Então vamos seguir os passos e entrar na página qual? Na página 15. Olha só. A página 15 vem aqui falando, ó. Testemunha. Quem será que viu que o Guto tava comendo? Será que ele tava comendo, ó? O Guto exagerou no doce. Os suspeitos, olha só. Quem é os suspeitos? Olha aqui. Hum, vamos ver qual é o suspeito dessa atividade. Olha só que legal essa atividade, né? Olha só. Você sabia que todo alimento consumido em excesso faz mal à saúde? Olha só, faz mal à saúde, né? Então a gente vai falar aqui sobre os suspeitos. Vamos descobrir qual é o suspeito dessa atividade? Então a gente vai observar a imagem aqui. Vocês viram aqui, né? Um detalhe, assim. Essa investigação é sobre o quê? Qual foi o alimento que fez mal pro Guto, né? Olha só. A gente já descobriu. Acho que a gente já teve algumas pistas, né? Que foi a roupa suja e o bolso dele que tinha alguma coisa, né? Que era o quê? Vamos olhar aqui os suspeitos. Será que ele mexeu a roupa dele com maçã? Não, né? Será que foi alface? Alface faz bem pra saúde, alface? Sim, faz muito bem pra saúde, alface. Maçã também, né? Maçã ajuda com os dentes, né? Pra os dentes não ficarem sujinhos, né? A gente tem que comer maçã que faz bem. O alface também faz bem para o sono, né? O chocolate é uma guloseima, né? Que a gente gosta de comer, né? Mas a gente tem que comer em pequenas quantidades. Não pode comer uma barra inteira de chocolate, né? Que não vai fazer bem. Vai ficar igual o quê? O Guto, né? Que o Guto comeu bastante chocolate e ficou com dor de barriga. Então, vem as pistas e as pegadas levaram o quê? Para os suspeitos. E os suspeitos são quem? Olha só. É o chocolate, o alface e a maçã. Então, vamos lá. Agora a gente vai recortar. Você vai pegar uma tesoura e vai recortar qual é o seu suspeito. Então, vamos lá. A gente já veio aqui para os suspeitos, né? Da nossa atividade lá. Que fez uma barriga ali, para a barriginha do Guto, né? Então, vamos lá. E agora você vai recortar quem você acha que é o culpado, né? Aqui são os suspeitos. Então, a gente vai recortar quem você acha que é o culpado. Então, eu vou aqui com a tesoura, com a ajuda, né? Olha só. A tesoura. Com muito cuidado, a gente vai recortar, tá bom? O suspeito. Tem três, né? A gente vai escolher um que você acha que é o culpado, né? Então, vamos recortar bem direitinho, olha só. Ficou recortando. Aqui. Você recortou? Olha só. E na página 17, vem falando aqui, ó. Tá vendo? Na página 16, olha aqui. Vem falando aqui, ó. Você vai responder na página 16. Então, eu vou deixar aqui o meu culpado aqui, que eu acho que é o culpado, né? Olha só. Destaque o material de apoio e o seu cartão secreto para decifrar os códigos. Use o cartão para desvendar o que está escrito a seguir. Olha só. Então, o nosso cartãozinho lá do material de apoio, olha só. O material de apoio, olha aqui. Aí vem aqui, ó. Tá escrito o nome do suspeito. Então, a letra A de aranha, você vai completar a letrinha que falta, tá vendo? Então, com o cartão, você vai ajudar. Tem uma aranha aqui. O A é de quê? De aranha. Então, você vai escrever o A. Tá bom? Olha só. E o E? O E de estrela, né? Então, aqui, ó. E qual seria o nome? Olha só. Esse cartão, você vai destacar lá no material de apoio, tá bom? Para ajudar a você descobrir qual a letra que falta aqui, tá vendo? O código, né? Que o código é o quê? Tem uma aranha. A aranha de quê? Começa com o quê? Com o A, né? Então, você já descobriu, né? O código que veio a letra A. E outro código que é o quê? O código é de estrela. Então, cadê a estrela? Aqui. Então, essa foi a resposta. E o suspeito dessa atividade vai ser quem? Quem é o suspeito? Se você desvendou, né? Que você veio aqui. Você recortou, tá vendo? Então, vai continuar aqui a atividade. Olha só. Dor de barriga, testemunha que viu, né? O suspeito. E a vítima, que foi quem? O culto, né? Então, aqui nessa atividade, você descobriu os cortes. Código, né? Olha só. Os códigos. Com a ajuda do cartãozinho. Que vem com os códigos. Aqui, ó. Tem um ioiô, né? Que começa com o i. O O, começa com o O. O O, né? De osso. E o U de urso. E você decifrou, né? Que foi a aranha aqui. A letra A. E aqui, a letra E. Uma estrela. Que a letra E de estrela, né? Então, aqui, ó. O seu culpado é quem? É o chocolate. O chocolate que é o culpado, né? Então, você já desvendou o mistério, né? Você descobriu. Porque você é um bom detetive. Um bom detetive. Olha só. A sua carteirinha do detetive, Mirim. Você descobriu. Quem é o culpado. Que é o chocolate, né? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Que é bem divertida. Tá bom? E que vocês façam com muito capricho. Olha só. E a atividade que vai para a próxima semana. É a da página 17 do nosso livro. Sabe Chão. Que vem falando aqui de comida, né? De comida saudável. Então, desenha no prato apenas a comida saudável. Você vai desenhar, ó. Aqui, ó. E a gente vai corrigir na próxima aula. Tá bom? E agora, como hoje é sexta-feira, a gente vai fazer uma atividade bem legal. Que vai ser... A gente vai fazer um picolé de frutas. De frutas saudáveis. Sem corante. Sem açúcar. Só com açúcar das frutas. Espero que vocês façam em casa. Com a ajuda do papai e da mamãe. Vai ser bem divertido. E a gente vai fazer ele diferente. A gente vai fazer ele no copinho descartável. Que fica bem legal. Todo mundo tem em casa um copinho descartável, não é verdade? Então, vamos para a nossa receitinha, tá bom? De sexta-feira. Espero que vocês façam com muito capricho. E que gostem, tá bom? Então, vamos lá para a nossa receita. Agora é a nossa receita do nosso picolé de frutas. Sem corante e sem açúcar, né? Olha só. Vou ensinar para vocês hoje. O picolé é bem legal. Olha só como ele fica lindo. Tá vendo? Bem colorido. Olha só. Que lindo, né? Esse aqui é com suco. Ou você pode fazer com iogurte. Mas eu vou fazer a versão mais saudável, tá bom? Mas é algumas ideias que eu trouxe para vocês, tá bom? Olha como fica bacana. Olha só. Que legal, né? Então, vamos lá. Você vai precisar de quê? Água de coco. Copo descartável. Palito de picolé. Olha só. Palito de picolé. As frutas que você gosta, tá bom? Eu escolhi aqui, ó. Manga. Abacaxi. Tangerina. Melancia. E uva. Então, você vai precisar colocar as frutas. Olha só. Eu vou escolher a manga. Olha só. A amarelinha, né? Aqui vai a manguinha aqui no fundo. Você pode intercalar como você quiser. Vai ser bem divertido fazer em casa, tá bom? Junto com o papai e com a mamãe. Ajudar a fazer nosso picolé, né? Nosso picolé de frutas. Olha só. Vai aqui o vermelhinho, que é a melancia, né? Olha só. A melancia e a uva. Eu vou colocar umas uvinhas aqui. Olha só. Vai a uva. E agora o abacaxi, que é o amarelinho, né? Abacaxi. Alguns pedaços de abacaxi. E a tangerina, que é a cor laranja, né? Olha só. Vou colocar aqui a tangerina. Olha só. Aí depois que você colocou as frutas que você gosta, você pode colocar morango, pode colocar kiwi, banana. Qual que você preferir. Pode usar também o suco da fruta, como laranja, pra fazer o picolé, tá bom? Pra cobrir as frutas, tá bom? Aí você vai colocar o palitinho até o final. E vai completar com água de coco. Olha só. Olha só. Você vai completar até cobrir as frutas. Olha que legal. Você pode intercalar as frutas que você gosta, tá bom? Pra ficar bem colorido. Você pode usar suco da fruta. Pode usar água de coco. Quem gosta também de iogurte, pode colocar iogurte, tá bom? Olha só que legal que ficou. Eu fiz duas montagens, olha só. Intercalei as frutas diferentes, olha só. Olha como fica bem legal. Olha o nosso picolé. Muito legal. O nosso picolé de frutas é uma versão bem legal pra gente comer frutas fresquinhas, né? E muito saborosa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Pra um. Espero que vocês tenham gostado do nosso picolé de frutas saudáveis, tá bom? Espero que vocês gostem e façam em casa. Mandem fotos pra gente, tá bom? Beijo da Tia Luísa e fique com Deus. Tchau.